Eu vou gravar um Lançadinho chato aqui Tava muito pra dentro aqui Aqui tá vendo Gravar só um pouquinho Eu já voltei quase tudo já Vou só arredor aqui pra o Pra acabar atirendo aqui Tava muito pra dentro Tava muito pra dentro Tava muito pra dentro Tava muito pra dentro uma das melhores ferramentas que eu tive até hoje depois de lata 865 tem outras marcas aí mas na época eu comprei tem uns 8 anos que tem ela o painel de secagem aqui da V8 vamos testar ele vamos testar ele vamos ver se ele é bom mesmo vamos pintar retocar aqui o carro lá vamos ver se ele é bom o painel da V8 pelo menos assim eu liguei ele lá e vi que pelo menos para aquecer aquece muito bem então nós vamos testar ele na pintura depois na prática mas a Z8 é uma marca muito boa segunda ferramenta que eu estou conseguindo dela aqui eu sei que ela tem mais ferramentas no mercado aí então a gente vai comprar devagar aí vamos ver o que é aqui assim nós vamos ver